O princípio foi apenas fantasia De uma noite de verão Essas noites em que a gente sai às ruas Procurando distração Esses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor está na pele, a música no ar E os sonhos e os desejos enganando a solitão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção O teu jeito, o teu perfume, o teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas eu pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica no amor nasceu quando olhei em você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que o meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais ver Porque a noite mais linda do mundo vive com você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que o meu coração E foi tanto amor que o meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais ver Porque a noite mais linda do mundo vive com você A noite mais linda do mundo vive com você